Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O vídeo é bem bacana. Vamos falar a respeito do moldem para usar na fazenda. Isso, moldem de internet. Olha que bacana. Na semana passada eu postei um vídeo falando do telefone rural que também poderia ser usado como moldem. Mas esse de hoje é um moldem mesmo, pessoal. Esse é um moldem que também pode acrescentar. Eu até fiz uma extensão no vídeo porque eu já tinha gravado, já feito os testes na fazenda. Mas esse moldem pode também se tornar um telefone. Então tem como você adaptar. Aí você vê o que é melhor para você, o que é a sua prioridade na fazenda. Se é usar a internet, eu acho mais necessário você focar na questão desse moldem. Agora se a sua prioridade maior na fazenda, de você ter um telefone rural, é você falar mais ao telefone. Então eu te aconselho mais no vídeo da semana passada que é esse que está no link aqui. Beleza? Então segue no vídeo aí. Já deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Dá essa força. Sempre estamos trazendo vídeos aqui para simplificar a tecnologia para vocês. Beleza? Então segue no vídeo aí. E é isso aí. Então, como eu expliquei, desculpa mais uma vez por essa iluminação fraca. Mas eu estou literalmente na fazenda, no meio do mato, para gravar esse vídeo, para a gente fazer todos os testes, para poder te entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que realmente seja verdadeiro. Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos falar a respeito desta belezura aqui. No vídeo passado, vou deixar o link aqui para você, eu falei a respeito do telefone rural. Agora eu vou falar a respeito deste moldem de internet aqui. Você pode ver que ele é da Vivo, mas você consegue comprar pela internet tranquilamente, sem precisar de fazer nenhum plano, você consegue adquirir este aparelho pela internet. Beleza? No mercado livre tem bacaninha. Bom, vamos lá. Vamos explicar diretamente logo, para não ficar um vídeo grande, que ele funciona. Ele é um roteador, um moldem, né? Ele é um roteador, que ele transmite o sinal de internet do seu chip de operadora. Beleza? Ele vem com uma antena interna, que já dá um bom sinal. Lógico, dependendo da localidade que você está, por exemplo, na fazenda, ele não vai pegar tão bem. Mas você consegue adaptar, você consegue ligar uma antena externa nele. Você adapta a antena externa no lado externo da casa, uma antena daquelas mais altas, igual essa que você está vendo no vídeo. Você instala uma antena dessa, desculpa, está à noite, a imagem não ficou tão lixa, mas para você ter noção de como é o modelo da antena. Você instala, liga essa antena neste aparelho aqui, está aqui atrás, você consegue ligar neste aparelho. Então, vai melhorar ainda o sinal. Com o seu chip pré-pago ou pós-pago, você não precisa fazer um plano de internet para isso, mas com o seu chip de dados mesmo, o ideal, se você usa o molde desse na fazenda, você também, é lógico, ter um plano de dados. Mas, porque hoje em dia uma internet rural, via satélite, é bem puxado o valor, pessoal. É bem carinho, beleza? Então, você consegue ter, usando o seu chip da sua operadora, como um molde. Por aqui você consegue colocar para ligar na internet, o cabo de internet normal, e aqui rotear com outros aparelhos. Beleza, pessoal? É bem simples de configurar, não é nenhum bicho de sete cabeças. Você coloca o seu chip aqui, vai seguindo os passos também, que está no manual que vem. É bem simples de ser instalado, beleza? Então, resumindo, vale a pena comprar um aparelho desse? Acho que super vale. Você deve ter visto no vídeo passado, se não viu, assiste ele, como eu já deixei o link para você. Vou deixar na descrição do vídeo também, do telefone rural, que também dá essa opção. Às vezes você não tem um notebook, não dá para ficar com o notebook ligado o tempo todo, então seria bom você ter um moldem desse daqui, beleza? Você vai ficar meio confuso, se você não assistiu outro vídeo, você não vai ficar meio confuso com a questão do notebook aí. Mas assiste outro que você vai entender direitinho, beleza? Ah, pessoal, interrompendo o vídeo, senão eu me esqueço de falar. Essa é a caixinha desse aparelho. E depois que a gente tinha gravado o vídeo, é que eu fiquei sabendo e não dá tempo de gravar outro. Então, ficou meio que picado o vídeo. Mas, para você entender, pessoal, essa daqui é a caixinha que vem nesse aparelho. E você pode comprar separadamente um aparelho telefônico, que eu também vou mostrar na imagem. Você pode comprar esse aparelho telefônico e você vai conseguir usar o seu chip aqui, transmitindo na internet, os seus pacotes de dados e o aparelho telefônico para você receber ligação. Como você está vendo aí, o modelo é esse do aparelho telefônico, então os dois usam junto, beleza? Então, segue no vídeo aí que você vai continuar tendo mais informações a respeito deste aparelho aqui. Mas, vale muito a pena. Eu recomendaria você ter um desse daqui na Fazenda, porque você consegue ter acesso. A captação de sinal dele é muito boa. E se você adaptar uma antena externa, fechou. Top, top, top. Você vai conseguir acessar a sua internet tranquilamente. Às vezes você tem uma chácara aí que você vai sempre e não pega telefone. É o ideal, pessoal. Vale o sinal dele. Ele espalhar sinal pelo ambiente, pela casa, espalha muito bem. Não sei se é por estar no meio da roça, né? Se não tem muita tecnologia em volta. Então, ele consegue espalhar um sinal de melhor qualidade. Então, acho que vale super a pena. É da Vivo, só que você não precisa ter plano, como eu falei no começo do vídeo. Não precisa ter plano para adquirir esse aparelho. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, pode mandar no campo de perguntas e respostas aí. Que vou responder o mais rápido possível para você. Beleza, pessoal? Então, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força para a gente. Vídeo toda segunda, quarta e sexta, sem falta para vocês. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.